Lisboa Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das teiradas reais, das festas, das celulares precisões, dos populares pregões matinais. Já não volta ao mar. É loucura, crer-te bem. Sou irmão da desventura. Tinhas razão, minha mãe. É loucura, adorar-te. Estar sedento de ternura, sem nunca poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra. Que o vosso pranto encerra as mágoas do passado. Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça, nem me dejes nada que ao fim. Eu não mereço ver se me deitas depois. E culpas no rosto, isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. É loucura É loucura, de quem eu gosto, nem à paredes confesso. É loucura, que eu gosto de raiz confesso. Eu gosto, nem às paredes confesso.